E aí pessoal, terminal Fernando Gomes aqui em Goiânia, tem um ali, um Gabriela daí As lojas Tá aí, Shopping Araguaia Belezinha Daqui a pouco eu vou mostrar ali o Shopping Araguaia pra vocês Aqui é uma entrada de carro E temos aí várias lojas, beleza? Pra lá Tá muito quente aqui em Goiânia Quente mesmo, muito quente Mas vamos que vamos Então se inscreva lá no nosso canal Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos Deixa seu joinha Comentam lá Deixa seu like E você estará nos ajudando no crescimento do canal Pra quem não me conhece Clésio Silva e criador do canal O Vlog do Viajante E hoje Em Goiânia Hoje Aqui Em Goiânia É isso aí Entrada do estacionamento norte É isso aí Aqui, pessoal. Aqui são agências de turismo, beleza? São agências de turismo, temos ali um Rogério e Marcel, então aqui são um local de várias agências, beleza? Então é isso aí. Temos ali um carro da Fabitur. Região da 44. Isso é, pessoal, o que temos aí? Beleza? É um Fabitur. Então, para quem vai viajar para Imperatriz, aqui ó, a JTI Turismo, entendeu? Então, um abraço a todos vocês. E aí, Fabitur. Obrigado. 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 Obrigado.